Não me vejo sem você Na minha vida Não consigo dominar Essa paixão Esse amor tão bonito Fez de nós Dois amantes presos Num só coração E o seu corpo tem segredos Tão guardados São mistérios que só eu sei descobrir No meu corpo só você sabe onde estão Os desejos que eu gosto de sentir Nós somos assim Como a glória vai Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser muito feliz Sem preconceitos Este amor inventa novas formas de prazer Muito prazer Não existe pecado entre nós Anjo meu Anjo meu Anjo meu Não existe pecado entre nós 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 Nós somos assim Não existe pecado entre nós Como a glória Muito prazer Muito prazer Muito prazer Não existe pecado entre nós Não existe pecado entre nós Anjo meu Não existe pecado entre nós Nossos corpos Se me procuram Se descobrem Se descobrem Se me procuram Nesse momento eu sou você Você só é Não existe pecado entre nós Arte Eu conto com você, nos momentos de desejo Eu quero só você, doce gosto dos meus beijos Eu conto com você, no calor da nossa cama Você finge que não vê, que eu morro por você Adormece e não me ama E eu fico aqui do lado, amanheço acordado Com você na mesma cama Pode vir de mim, quarto retrado Me rega carinho, me deixa sozinho Me deixa atrasado Foge de mim Você me afronta Estou no sufoco, estou quase louco Me dá dessa tonta Eu quero com você O que todo homem quer Os delícios, os afatos E o prazer de uma mulher Eu quero com você O que um amante ganha Quero seu amor bandido Seu desejo proibido Desse corpo que me assanha Quero amor sem preconceito Liberado e do jeito Que todo homem sonha Foge de mim Faz tudo errado Me rega carinho Me deixa sozinho Me deixa atrasado Foge de mim Você me afronta Estou no sufoco Estou quase louco De cabeça tonta Foge de mim Faz tudo errado Me rega carinho Me deixa sozinho Me deixa atrasado Foge de mim Você me afronta Estou no sufoco Estou quase louco De cabeça tonta Eu quero com você Hoje não tem jeito Hoje vai ou racha Hoje eu quero ver que segura Chique na botina Que hoje eu tô no clima Hoje eu quero ver que segura É só pegar a bandeja Eu quero cerveja Meia dúzia pra começar Daí do chão no caça Eu vou dormir na praça Eu quero meu bicho pegar Solta o toraí Deixa o trem pular E hoje eu quero meu poeirão Quem quiser curtir Quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão cremer E a poeira voar E a moçada sabe o que faz E quem bota pressão Pra festa é de pião E aqui o sistema é bruto demais Hoje a terra treme Hoje o chão balança E a loira que já tá no esquema Chega de conversa Vamos ao que interessa E hoje eu também tô com a morena Deixa aqui na mesa Que eu não pedi a conta Depois a gente vê no que dá Passou meu camarada Atrás toda a gelada E pintura é sempre que a falar Solta o toraí Deixa o trem pular E hoje eu quero meu poeirão Quem quiser curtir Quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão cremer Deixa o chão cremer Deixa o chão cremer E a moçada sabe o que faz DJ bota pressão Que a festa é de pião E aqui o sistema é bruto demais Solta o toraí Deixa o trem pular E hoje eu quero meu poeirão E hoje eu quero meu poeirão E hoje eu quero meu poeirão É só bater na palma da mão Deixa o chão cremer E a poeira pular E a moçada sabe o que faz DJ bota pressão DJ bota pressão Que a festa é de pião E aqui o sistema é bruto demais Solta o toraí Deixa o chão cremer Deixa o chão cremer E hoje eu quero meu poeirão Quem quiser curtir, eu disse, quem quiser chegar, é só bater na forma da mão Deixa o chão tremer e a poeira voar, que a moçada sabe o que faz DJ, bota a pressão, que a festa é de pião, e aqui o sistema é bruto demais DJ, bota a pressão, que a festa é de pião, e aqui o sistema é bruto demais Vamos, que é esse aqui ó O tempo o coração, que era pra saber O sinódimo te amar, é só ter O aroma de amor, que pode ter os filhos É como ver mulheres e milhões de ser sozinhos A sua legal vida, é só descansar Posso sentir toda a vida, nem encontrar O amor é feito de paixões e quando quer que a razão Não sabe quem vai machucar E na minha boca, sem o dinheiro, nem encontrar O seu servidor, que o seu servidor Que o seu servidor, que o seu servidor, que o seu servidor Que o seu servidor, que a morte a dor é a paz Quem revelará o mistério Quem revelará o mistério, que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza, me ligando um sorriso O cego procurando a luna em meio cidão do paraíso Como é triste a tristeza, a gente não sabe Faz tudo tudo, um sorriso Com tudo, um amor é feito de paixões e enquanto O bem de alas é você Então sai de mim Vai machucar E não vai nunca Sentimento de colocar O seu segundo Se não me for de amor É amar o amor É feito de imagens Então o bem de alas é você Não sai de mim Vai machucar E não vai nunca Sentimento de colocar O seu segundo Se não me for de amor Quem revelará um mistério Que tenha fé E quando você vê os braços Coração De uma mulher Uma tristeza De caro De sorriso É o amor da luz Da imensidão Paraíba Amor é feito de paixão E quando perde a razão Não sai de mim Vai machucar E não vai nunca Sentimento de colocar O seu segundo Se não me for de amor É feito de paixão E quando perde a razão Não sai de mim Vai machucar E não vai nunca Sentimento de colocar O seu segundo Se não me for de amor É feito de paixão E quando perde a razão Não sai de mim Vai machucar E não vai nunca Sentimento de colocar O seu segundo Se não me for de amor É amar É A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não me deixe só Solidão, quer tomar seu lugar Meu amor, venha a dor Não, não vá, coração Não, não me deixe só Solidão, quer tomar seu lugar Meu amor, venha a dor Não, não vá, coração Não, não me deixe só Solidão, quer tomar seu lugar Meu amor, venha a dor Não, não vá, coração Não, não me deixe ir lá Solidão, quer tomar seu lugar Meu amor, tem água Te quero mais Não sei viver sem você Você é doente, meu sonho Em tua estrela, brilha o seu olhar Luz do luar, que me envolve Me alucina, me leva pro céu Seu infinito, tudo que eu quero É tanto amor, quando o desejo vem Que além de nós no mundo, não vemos mais ninguém Esse prazer, nunca tenha fim Que o nosso amor, seja sempre assim Nunca tenha fim Seja sempre assim Anjo, te adoro Como eu te quero Você sabe Quero você sempre comigo Seu corpo em chamas Queimando em mim Você é dona dos meus sonhos É minha vida A paixão que não tem fim Anjo, te adoro Como eu te quero Você sabe É tanto amor, quando o desejo vem Que além de nós no mundo, não vemos mais ninguém Esse prazer, nunca tenha fim Que o nosso amor, seja sempre assim Nunca tenha fim Nunca tenha fim Sempre comigo Você é dona dos meus sonhos É minha vida É minha vida Paixão que não tem fim Anjo, eu te adoro Anjo, te adoro Anjo, eu te adoro Anjo, eu te adoro Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau prata em coito Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau prata em coito Que bate e desmonta Música Música O momento mais difícil do amor é depois da briga O orgulho às vezes põe o coração em um beco sem saída De que adianta ser tão forte e querer se segurar Se nessa hora a vontade da gente é se abraçar Um minuto de bombeira pode a vida transformar Nossos sonhos, nossos planos se perderem pelo ar Quero lhe dar ao mundo que te amo Quero provar que estou arrependido Que morro de saudade dos seus beijos Sem você nada tem sentido Quero lhe dar ao mundo que te amo Quero provar que estou arrependido Que morro de saudade dos seus beijos Sem você nada tem sentido O momento mais difícil do amor é depois da briga O orgulho às vezes põe o coração em um beco sem saída De que adianta ser tão forte e querer se segurar Se nessa hora a vontade da gente é se abraçar Um minuto de bombeira pode a vida transformar Nossos sonhos, nossos sonhos, nossos sonhos Nossos sonhos, nossos planos se perderem pelo ar Quero lhe dar ao mundo que te amo Quero provar que estou arrependido Quero provar que estou arrependido De morro de saudade dos seus beijos Sem você nada tem sentido Quero lhe dar ao mundo vinte anos Quero provar que estou arrependido Que morro de saudade do seu beijo Que sem você nada tem sentido Sem você nada tem sentido Sem você nada tem sentido Você mexe com a minha cabeça Me deixa virado Cada vez fico mais envolvido Mais apaixonado Você é a mistura perfeita De anjo e serpente É às vezes bandida E às vezes menina carente Você vira meu mundo avesso Nem pede licença Você dita as leis Me condena Eu curto a sentença É meu doce castigo É o centro da minha loucura Você é um mal que me adoece É o bem que me cura Loucura do amor Loucura do meu coração Te amo mais do que me ama Mesmo quando eu digo não Loucura do amor Loucura do meu coração Você é meu caso sério Meu problema e minha solução Você vira meu mundo do avesso Nem pede licença Você diga as leis Você diga as leis Me condena Eu curto a sentença É meu doce castigo É o centro da minha loucura Você é um mal que me adoece É o bem que me cura Loucura do amor Loucura do meu coração Te amo mais do que me ama Mesmo quando eu digo não Loucura do amor Loucura do meu coração Você é meu caso sério Meu problema e minha solução Loucura de amor Loucura do meu comigo não Loucura de amor Loucura do meu coração Você é meu caso